Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais de Natal, uma das 12 cidades que vão receber os Jogos Mundiais de 2014. As belas praias e dunas atraem anualmente mais de 2 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros a Natal. Por conta do clima privilegiado, a capital do Rio Grande do Norte ficou conhecida como Cidade do Sol. Acompanhe com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Milhares de torcedores estão sendo esperados em Natal para acompanhar as partidas dos Jogos da Copa das Confederações ano que vem e do Mundo em 2014. Além do futebol, quem for a capital do Rio Grande do Norte pode aproveitar as belezas naturais e a cultura local. Natal é uma das 12 cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Com pouco mais de 800 mil habitantes, a cidade a atrai pela diversidade e pela beleza do litoral. Os 400 quilômetros da costa de Natal, com natureza preservada, sol quase todos os dias do ano, encontro do rio com o mar... E dunas fazem da capital do Rio Grande do Norte, uma cidade bastante frequentada por turistas. O passeio de bugue é um dos preferidos e mais procurados, além de definir bem a beleza da região. É o meio de transporte oficial para circular nessas areias finas e garantir muita emoção. Em Genipabu, litoral norte de Natal, o bugueiro Jacó faz esses passeios há mais de 20 anos. A cada manobra, uma nova sensação. A gente mostra as paisagens, fala das coisas típicas, das comidas, dos lugares belíssimos. No caso, a praia de Genipabu, que é um lugar maravilhoso, muito bonito como vocês estão vendo aí. Deve estar todo mundo encantado. E o pessoal que vê, vê esse maravilha e vem conhecer. Então isso é muito importante. Outro destino bastante procurado é a praia de Ponta Negra, com corrida durante o dia por conta dos quiosques. E para quem procura mais sossego, pode arriscar a sorte e tentar ver uns golfinhos. Tanto do sol quanto do vento, o Rio Grande do Norte não tem o que reclamar quando o assunto é oferta de energia. Esses cataventos gigantes são aerogeradores, isto é, são movidos pela força dos ventos e geram energia elétrica. Nós estamos no Parque Eólico Cabeço Preto, que fica no município João Câmara, a cerca de 100 quilômetros de Natal. O projeto foi viabilizado no primeiro leilão de contratação de energia eólica, realizado pelo governo brasileiro há três anos. A energia eólica contribui para a preservação do meio ambiente, não requer água, nem gera gases que provocam o efeito estufa. Falar de Natal é também falar do maior cajueiro do mundo. O azul do mar fica em contraste com o verde, da maior árvore frutífera do planeta. Tem mais de 120 anos de existência e 9.200 metros quadrados de dimensão. Chegou a todo esse tamanho porque, ao longo dos anos, do tronco original saíram dezenas de outros galhos, que, por sua vez, deram origem a outros e assim por diante. Telmo Silva é um dos guias do Parque Ecológico do Maior Cajueiro do Mundo. De tanto receber turistas estrangeiros, acabou aprendendo a falar outras línguas. Em Natal, atrativos não faltam. E falando em cultura popular, o forró é uma das danças mais tradicionais do Nordeste. Este restaurante, especializado em gastronomia local, oferece música e animação a quem quer conhecer o que a cidade tem para mostrar. A gente está preparado para receber o turista com a nossa cara. Com a nossa cara, a cara de Matuto, a cara do Caipira. Matuto é o Caipira. Estamos com as comidas regionais, com tudo que tem a ver com o Nordeste. Meu filho, minha filha, vem para Natal, aqui é tão bonzinho. Oh, meu Deus! Então, com vocês, o Hino Nacional. O Hino Nacional. Obras no estádio, nas ruas, no aeroporto. O que está mudando na infraestrutura de Natal para receber os Jogos Mundiais? Para receber os turistas esperados na Copa do Mundo de 2014, vale a pena entender o que vem sendo feito na infraestrutura da cidade. O aeroporto de Natal, Augusto Severo, passou por uma recente modernização. Foram ao todo 18 meses de obras, um investimento total de 16 milhões e 400 mil reais. Acrescentamos a capacidade em um terço da capacidade outrora existente. E desde já, nós já temos aí uma capacidade de, mais duas vezes, a capacidade de, a movimentação de passageiros existente no aeroporto. Novo saguão de check-in, nova sala de embarque e nova sala de desembarque. Essa é a nova sala de desembarque. Nós tínhamos três salas de desembarque. Com essa, nós temos quatro salas agora. Uma internacional e três salas de desembarque domésticos. Essa sala aqui ao lado é a sala do embarque remoto, onde o passageiro tem a facilidade de aguardar o voo já nessa sala para as aeronaves que não ficam em ponto de embarque. Aqui ele fica no mesmo nível da aeronave, podendo embarcar diretamente pelas escadas fixas. E para o passageiro, melhorou mesmo? Está muito bonito. Melhor. Bem melhor. Mais bonito, mais limpo, mais confortável. Ficando um no lado e outro no outro, não tem problema até de a gente estar em uma fila. Não, não é que não, é ali. E elas estão recebendo até milhões. O importante é ver como o Natal está se mexendo para essa Copa. Natal tem obras para todos os lados. As idades estão deixando de ser horizontal e vêm ganhando hotéis altos ainda em construção. As avenidas vêm sendo prolongadas. Ganharam viadutos. Uma preocupação com a mobilidade urbana. Esse é um trecho do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, que vai ajudar a desafogar o trânsito na BR-101, que é hoje a principal entrada para a cidade. Também vai servir como mais um caminho para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que fica na Grande Natal e que está previsto para ser concluído em março de 2014, com um investimento total de um bilhão de reais. O primeiro aeroporto é feito a parceria público-privada, já iniciou as obras, e a previsão é que antes da Copa de 2014 ele já esteja funcionando. Falar em infraestrutura para a Copa do Mundo significa também falar em obras do estádio de futebol. Em Natal, é o Arena das Dunas. Esses funcionários estão fazendo a ferragem. Depois de montada, ela vem para essa forma onde vai ser despejado o concreto. A peça pronta fica como aquela que está ali logo em frente. A partir daí, ela vai ser içada pelo guindaste para a montagem da arquibancada. A gente faz as vírgulas, né, para deixar pronta, deixar tudo na medida certa, ponteia, depois de ela fecha, ela vai lá para a forma, para ser concretada. Para a Secretaria Extraordinária de Assuntos da Copa do Mundo, a C-Copa de Natal, quando for concluído em dezembro do ano que vem, o estádio vai ter capacidade para 42 mil torcedores. E, segundo o secretário, o contrato prevê que não há como estender esse prazo e nem o investimento federal, de 417 milhões de reais. Nós temos segurança absoluta de que estamos dentro do cronograma e que Natal está pronto para realizar a Copa. E digo mais, eu me arrisco a dizer, nós faremos, nós seremos uma das sedes mais atrativas. E Natal tem, assim como o Rio Grande do Norte, praias que são procuradas por turistas do Brasil e do exterior. É uma cidade já organizada para o turismo, vai ter talvez a mais bela Arena da Copa, que é a Arena das Dunas, com um projeto arquitetônico muito especial, porque a cobertura da arena imita as dunas das praias de Natal e do Rio Grande do Norte. O antigo estádio Machadão, que funcionava aqui, tinha capacidade para 25 mil pessoas. Ele foi demolido no ano passado para se enquadrar às especificações da FIFA. Todo o material da demolição foi triturado e hoje está incorporado ao solo. Essa é uma preocupação com a sustentabilidade. É para evitar danos ao meio ambiente. Então, por que não imortalizar o momento com fotos? Estamos aqui desde o princípio da obra até a comemoração do Ex. Francinaldo Marques chegou a fazer o hino da obra. Essa é para ficar para a história. Vai dar tudo certo Se a gente focar na nossa pernação Vai dar tudo certo Toda essa festa é por saber que o resultado final vai ser o estádio construído. O que vai ser motivo de alegria não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o país. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. São várias seleções que vão fazer parte da Copa. E elas que vieram para o Natal, que sejam bem-vindas. E aqui todos nós estamos de braços abertos para receber todos eles. Então, uma pausa para o almoço. Também para um merecido descanso e até um disputado joguinho de Totó. Quer saber qual o segredo para ganhar uma partida? Para ganhar o jogo, é isso, agilidade. Superação Superação No meio da Arena das Dunas, encontramos um operário que quer esquecer as grades da prisão, trabalhando firme nas obras do estádio. Histórias de força de vontade e superação. Flávio da Silva é ferramenteiro nas obras de construção do estádio Arena das Dunas. Vai ser anexado com a atual. Já foi inclusive promovido. Ele faz parte do programa Novos Rumos do Arena das Dunas e contrata mais de 60 ex-presidiários ou apenados do sistema semiaberto. Na época, eu fui mal acompanhar. Não justifica, porque tu só faz uma coisa até onde tu queres. Mas, às vezes, a mal acompanha, ela influi muito. Então, eu cometei assalto à mão armada. A pena de Flávio termina em 2020. E ele tem um compromisso de, a cada três meses, atestar bom comportamento. Você nem imagina, eu estou muito emocionado aqui, mas, pelo outro lado, eu estou feliz por ter me livrado da vida do crime. Hoje, ele é membro do Conselho de Responsabilidade Social da obra. Isto é, tem a função de levar a chefia às reivindicações dos operários. E sabe o que ele projeta para o futuro? Para o ano, eu estou me matriculando para terminar meu segundo grau. E vou fazer um curso técnico, inclusive na área de técnico de segurança de trabalho. O colega, Ira Nilson, também ferramenteiro, vê em Flávio um exemplo de vida. Isso é mais do que bonito, né? É uma experiência muito... A pessoa não tem nem palavras para comentar isso. De ele hoje estar participando desse projeto aí, de ter entrado aqui, de estar alcançando os objetivos dele, de estar exercendo a função de ferramenteiro, de hoje estar na responsabilidade social. Que venha a matrícula para o segundo grau. Olha aí as fotos dos operários que hoje fazem curso de alfabetização. É um projeto realizado nas próprias instalações da obra. O morador de Natal vê a Copa do Mundo de 2014 como oportunidade de emprego. E a qualificação profissional é a palavra de ordem. O maior torneio de futebol do mundo só começa em 2014. Mas a capital do Rio Grande do Norte já vem se preparando para receber os turistas. E bem, aqui neste centro de artesanato, não é difícil encontrar produtos com as cores da bandeira brasileira. Também não é difícil encontrar pessoas que querem contribuir com o espetáculo. Esse centro de artesanato recebe uma média de 10 mil turistas por mês. Diante disso, a qualificação profissional se torna uma aposta mais que necessária. Quando a pessoa vem para cá, ela procura descontos, ela procura saber a história das peças, tá? Porque você não compra só uma peça e leva. Você quer saber de onde produziu o artesão. Existe uma coisa implícita por trás que precisa ser mostrada. A qualificação profissional não está presente apenas no artesanato. José Rosinaldo faz uma recepção animada para mostrar como é a rotina em uma das aulas do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Elas aprendem técnicas para a profissão de camareira. Cada hotel vai ser o seu tipo de decoração. Alguns hotéis usam essa coxa, outros usam piquê e vai de acordo com o tipo porte de hotel. Eu estou apaixonada pelo curso. Eu sou louca e o meu trabalho sempre foi lidar com o público. Sabe por que elas se preparam tanto? Estou de olho na copa. Os números confirmam essa tendência. Uma pesquisa do SENAC em Natal mostra que 75% da população encaram a Copa do Mundo como oportunidade de emprego. 700 pessoas foram ouvidas entre os dias 8 e 10 de agosto deste ano. Você acredita na Copa do Mundo como um ponto de partida. A ideia é que a partir daí a gente tenha um novo cenário econômico no nosso estado. Nós somos uma cidade eminentemente voltada para a área de serviço. E o serviço no nosso estado é a grande locomotiva da economia. Qualificar também quem trabalha em hospital. Essa é a rotina na emergência. Ambulância, corre-corre, muita movimentação. Nos corredores, a maca precisa ser levada com rapidez. No momento em que o médico chega perto do paciente, toda a informação é preciosa. Por isso, o diálogo é fundamental. Se tiver algum problema, isso vai piorar. Principalmente na coluna cervical, certo? Vou soltar aqui e o senhor vai fazer esse movimento devagar. Vamos lá. Isso, para um lado. Mais, vai mais, vai mais. E para o outro. Certo? Tá bom. A quantidade de pessoas alcoolizadas pilotando moto é muito grande. Inclusive, esse acidente. Foi uma colisão moto-moto, sem capacete, um paciente alcoolizado. Essa situação que acabamos de acompanhar, mostra que o primeiro contato do médico com o paciente precisa passar por algumas modificações quando se tratar de atendimento a um turista estrangeiro durante a Copa do Mundo de 2014. Por isso, o hospital decidiu qualificar os profissionais de saúde para aprender a falar inglês. As aulas são realizadas dentro do próprio hospital. Um dos grandes desafios para Natal, que hoje é uma cidade que vive prioritariamente da atividade turística, ela necessita de melhor qualificação da nossa mão de obra, principalmente na área de comunicação. Tudo bem que o objetivo não é chegar à fluência, mas todo o conhecimento que vier, com certeza, será muito bem usado. E agora já está na parte de história, colher a história clínica e exame físico do paciente. Está engateando nisso aí, mas está dando certo, está todo mundo adorando. May I help you? Posso te ajudar? Para vencer um jogo de futebol, é preciso ter garra. É o que dizem os moradores da capital do Rio Grande do Norte. Não tem como deixar de perceber a expectativa do Potiguar para o Mundial de Futebol de 2014. Seu Antônio que o diga, ele é sapateiro há 20 anos. Mesmo assim, quando pega uma bola de futebol para costurar, ele conta que o coração bate mais forte, principalmente se for uma bola do pentacampeonato do Brasil. E nas ruas, o que as pessoas esperam do grande espetáculo de futebol? Brasil e Argentina. Dois a um. O Exa tem que ser contra a Argentina. Vai ser os dois a zero em cima da Itália. Eu acredito que precisa um pouco mais de garra. Agora, o que vier, estará bem-vindo. E espero que o Brasil tenha sucesso. E falando em garra, esse pessoal aí não deixa por menos. No meio da semana, nove horas da noite. De verde, os vidraceiros. De azul, o time da oficina de interiores. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, eles encontram forças para levar o esporte adiante. Teve gol perdido, tentativa de gol, bola na trave. Depois dessa, o goleiro precisou mostrar uma defesa bonita. Até que, enfim, o gol. Quem sofreu foi o Lucivan. Ele não economizou palavras para ajudar os colegas. Tem que voltar aqui. Tem que voltar, Edgar. Toca a bola, toca a bola. Vamos tocar, vamos tocar. O que foi saindo, pelo amor de Deus. Tá certo. Bola pra frente. No próximo programa, você vai saber como Manaus se prepara para os Jogos da Copa. O centro da maior floresta tropical do mundo vai ser uma das sedes do Mundial de 2014. Encontro dos rios Negro e Solimões e Garapés, grandes construções do final do século XIX e obras que preparam a cidade para os Jogos. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto